Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui agora para trazer para você, direto da redação do Jornal do Comércio, o segundo programa JC no Mundial. E para tratar dos assuntos de Copa do Mundo hoje, eu estou com duas feras do meu lado, Carlyle Paz Barreto, colunista da coluna Planeta Bola do Jornal do Comércio. Tudo bom, Carlyle? Tudo, João Adil. Vamos analisar um pouquinho da Copa do Mundo. Vamos lá. Ver o que aconteceu. Estamos já no ritmo de Copa. Ritmo de Copa. A Copa chegou, Carlyle. A Copa chegou. A Copa chegou. E aqui também do meu lado direito, nós temos Alexandre Lopes, que trabalha na fotografia do Jornal do Comércio. Ele é o responsável pelo tratamento de imagem. Aquela foto que você vê no seu jornal, é esse rapaz aqui que trata, deixa tudo bonitinho, sem sombra, sem nada. Apesar de parecer com o Marmuda Armadinejar, do Irã, ele é mais conhecido aqui por nós como Toloco. Então, por força do hábito, eu sei que eu não vou conseguir chamá-lo de Alexandre Lopes. Então, vamos chamá-lo de Toloco. Tudo bom, Toloco? Tudo bom. Gostaria de falar um olá. Esse olá é de 25 mil oradores do bairro de Alberto Maia, município de Camaragibe, próxima grande capital, Recife. E vamos falar aqui sobre o Brasil, sobre a seleção, sobre essa Copa maravilhosa. Eu acho engraçado o que ele fala para a gente, olhando para o outro lado. Ele está falando, olhando para o outro lado. Estou louco. Camaragibe é que você mora, né? Camaragibe. 25 mil moradores tem lá. No bairro de Alberto Maia. É Alberto Maia. Você é de Alberto Maia. Alberto Maia está animado para a Copa do Mundo? Todas as ruas, a população está torcendo para que o Brasil consiga chegar, né? Pertinho da Arena, né? É pertinho. Você vai para algum jogo na Arena ou vai estar trabalhando todos eles? Eu vou estar trabalhando todos eles. Mas sempre torcendo como um bom brasileiro, né? É, né? Vamos destrichar um pouquinho de futebol, viu? Eu vou começar aqui com o Carlayle e daqui a pouco volto para você. Ok. Carlayle, o assunto do dia, essa goleada aí sofrida pela campeã Espanha diante da Holanda. Goleada no chocolate. Ninguém esperava porque foi a última final do campeonato da Copa do Mundo de 2010 na África. A Espanha ganhou de 1 a 0. Juros, correção monetária, a Holanda devolveu tudo, né? Verdade. E o curioso é que a Espanha manteve a base, né? A base campeã mundial, duas vezes campeã da Eurocopa, 2008, 2012. E o time que vinha ganhando tudo, primeiro do ranking mundial. E a Holanda fez uma reformulação. Manteve a base, manteve jogadores mais experientes, como o Schneider, como o Robben, como o Van Persie. Mas são 16 jogadores novos. E 16 também que jogam no futebol holandês. Ou seja, uma seleção da casa. E a gente esperava um jogo mais duro, um jogo de muita marcação da Holanda. Só que ela foi além, né? Marcou muito bem, teve um equilíbrio defensivo elogiável. E soube conciliar os belíssimos lançamentos, a ligação direta, com velocidade também. Isso deixou a Espanha atordoada. Então você acha que o que aconteceu foi mais mérito da Holanda do que uma partida ruim da Espanha? Você acredita nisso ou não? Um pouco dos dois. Porque 5x1 não é o colocar com o mundo e o colocar no mundo. Para acontecer um 5x1, principalmente diante de uma potência. E essa potência de ser atual campeão mundial, é claro que não é só um adversário que é muito forte. A Espanha errou muito. A Espanha não conseguiu fazer o velho tic-tac dele, aquele toque de bola sem deixar o adversário pegar na bola. Não conseguiu, não teve um ataque. Entrou hoje com o Diego Costa, o brasileiro Diego Costa. Ficou isolado, pouco participou do jogo. Ou seja, não conseguiu ser modiciado. E aí a Holanda com aquela marcação forte, todo mundo atrás da linha da bola. Mas conseguiu surpreender nesse contra-ataque. Agora segura, Carvalho. Segura que eu vou perguntar aqui a nosso amigo Toloco. Você gosta do futebol tic-tac da Espanha ou não? Gosto do futebol dela, né? Não atinge, não chega, né? Não chega a um. Na bola, não chega no gol. E a torcida fica desesperada. Não chegou, não chegou nessa sexta-feira porque perdeu de 5x1. Ou 5x1, né? O que você achou do jogo? Eu achei um mérito para ela perder, na verdade. Foi mérito para ela perder. Correto, né? Porque para estar lá, tem que saber jogar. Tem que ter o tic-tac, a emoção. Você gosta do futebol tic-tac? Eu gosto, na verdade, né? Gosta. Ou é aquela bola que vem para você, você bate no peito, põe no chão, empurra para o adversário. Já fez muito isso em Alberto Maia. Demais. Demais, né? Era craque, não? Sim, uns gols de vez em quando. De vez em quando fazia, né? Teve outro jogo também pelo grupo B, que é o grupo da Espanha com a Holanda, que terminou agora há pouco. Chile e Austrália. 3x1 para o Chile. O que você achou desse jogo também? O jogo... Eles podem... Desse grupo vai sair o adversário do Brasil nas oitavas de final. Eu acho assim, que aquele que joga bem, faz com que a torcida fique feliz, merece estar jogando com o Brasil. Porque o Brasil tem um potencial muito agradável, joga bem, no momento não está tão como a torcida espera. Está lá e cá. Está lá e cá, né? Aí tem até um... Teve um pênalti que foi bastante debatido nas imprensas. Foi debatido, foi debatido. E o que acontece, né? Na verdade, qualquer zagueiro que coloca uma mão por inteiro, muito simples, né? Qualquer centravante ou atacante, vai cair. Então você achou pênalti? O lance em cima de Fred foi pênalti. Com certeza. Por que pênalti? Qualquer zagueiro sabe que não pode colocar a mão. Colocou a mão... Mas aquela mão foi suficiente para derrubar? Com certeza. É tudo que um bom centravante, um bom atacante precisa. Uma mãozinha para ajudar. Você gosta de Fred, não? Ou você tem algum outro jogador de sua preferência? Não, vamos dizer assim, quem se lembra de Maradona? Com a mãozinha. Não é isso? A mãozinha, a bolinha, tum, lá dentro, gol. E valeu. Fred simplesmente, ele oportunista, a mãozinha no ombrinho, aí cai, Fred. Ele caiu. Foi impedido, né? Foi, né? Falar em Brasil, viu, Carlyle? O Filipão e o Fred também deram declaração, muito revoltados com a repercussão que tem causado, porque muita gente tem comentado que a bola não foi pênalti. E os dois foram em defesa, o Fred foi dizer que foi pênalti, o Filipão. Como é que você vê também essa defensiva de Filipão e Fred? Faz parte do jogo político, né? Enquanto está todo mundo vendo o que aconteceu, que não foi pênalti, eles, até politicamente falando, para tirar essa pressão. O Brasil joga em casa e aí a repercussão mundial já foi falando que estão querendo beneficiar o Brasil, que é o dono da casa. Então, essa defesa é mais tentando evitar erros agora contra o Brasil. Então, já é uma arma, eles já se precaveram. Mas foi, não foi pênalti, foi arte de Fred, arte de se jogar. No outro jogo do grupo do Brasil, o México... Aliás, que não foi um erro único, né? Os três primeiros jogos, erros grosseiros. Isso, era isso que eu ia comentar agora, porque teve um jogo do México também, contra Camarões, o México ganhou de 1x0, precisou fazer três gols para valer um. O juiz anulou dois gols claros do México, mas o México ganhou, esse grupo também faz parte do grupo A, são dois times que estão do grupo do Brasil. Inclusive, o Brasil pega o México na próxima semana. Mas eu queria repercutir com vocês agora, só para a gente encerrar, a gente fazer um apanhado, dos principais jogos desse fim de semana agora, o primeiro final de semana de Copa do Mundo aqui no Brasil. E eu separei três jogos, eu vou começar por Toloco. O que é que você acha? Você olha para mim e começa Toloco. Você está pegando o problema de Toloco. Segura, Carlaio, que ela vê Toloco. Não tem filme, foi a minha vez. Itália e Inglaterra vão jogar na Arena Amazônia. Quem ganha, Itália ou Inglaterra? Eu acredito que é a Itália. A Itália? Você gosta dos italianos? Não, de verdade não gosto dos italianos, mas as italianas são charmosas. Você gosta das italianas? Os italianos, não. Dele só o futebol, né? É, né? Tem envolvente e tal, a torcida gosta. E eles conseguem fazer o trabalho agradável. Então, da Itália. Itália ou Inglaterra, Carlaio? Jogo difícil. Quem vencer, vai vencer para uma margem apertada de placar. Não espere outra goleada, como foi o primeiro clássico da Copa entre a Holanda e Espanha. Agora, neste sábado, é o segundo clássico, mas duas escolas que marcam um pouco mais forte. A Itália é um time que não vai sempre o ataque, sempre a preocupação maior é a defesa. E a Inglaterra que tem um bom ataque, mas tem uma defesa fraca. Então, vai querer... A defesa da Inglaterra começa lá da frente, começa com o Runei, começa com os jogadores de frente. Então, estou esperando um jogo mais parelho, mas eu apostaria na Itália. Aqui na Arena Pernambuco, a gente vai ter Costa do Marfim e Japão. Quem vence? Difícil. Acho que esse jogo vale mais pelo primeiro jogo da Arena Pernambuco, numa Copa do Mundo. Embora o Japão tenha surpreendido na Copa das Confederações, fez um bom jogo aqui com a Itália, perdeu de 4 a 3, mas vendeu caro a derrota. Ele tem dois jogadores de nível mundial, nível alto mundial, que é o Honda e Kagawa. Dois jogadores do meio de campo, que eles conseguem fazer a diferença. Do outro lado tem o Drogba, que é um atacante que já foi um dos melhores do mundo, já está no nível mais baixo pela idade. Tem a Yatorre, que é um dos melhores volantes do mundo, mas também que está vindo de lesão. Então, pode ser o diferencial se esses dois não conseguirem jogar. Diferencial a favor do Japão. Mas vale mais pela festa, vale mais. Estou mais curioso de saber essa mobilidade, se vai dar certo, se conseguiram consertar os problemas que teve na Copa das Confederações. Mas vale mais pela festa da arquibancara do que da festa dentro do campo. Você viu que tem um jogador no Japão que se chama Kagawa, né? Com certeza. Esse é crack. Mas eu quero lhe informar que eles têm os olhos meio fechadinhos, mas jogam bola. São rápidos, são rápidos. E para a gente encerrar brevemente, tem a Argentina, amigo, no Maracanã, contra a Bósnia. Eu quero lhe informar que realmente a Bósnia vai bater forte. Vai? Mas com o Messi de Maria. Mas deve ser com umas bombas, né? Alguma coisa assim, né? De bomba? Você com o cara de armadinejar, entende? Na verdade, eu fui na paz. É na paz, é na paz. Da Argentina e Borja Carlisle. É, um palco merecido para a Messi, né? O Maracanã. Acho que essa Copa tem tudo para ser a Copa do Messi. Não necessariamente ele chegando ao título. Mas ele já jogou dois mundiais e fez apenas um gol. Em 2006, 2010, passou em branco. Foi eliminado pela Alemanha com goleada. Isso. Na última partida. 4 a 0. 4 a 0, uma grande partida da Alemanha. E hoje, nessa Copa, a Argentina chega muito forte. E Messi liderando tudo. Acho que Messi vai brilhar. Assim como Neymar já começou. Queria agradecer aos nossos convidados. Muito obrigado pela participação aqui no nosso segundo programa, JC do Mundial. E convido você para o próximo programa. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho